Pessoal, estamos aqui implementando as pistas de PSC no Clube Cacetiro. Está sendo uma modalidade nova no clube, por isso o acompanhamento do pessoal na prática desse tiro. Esse tiro é um tiro dinâmico e é onde a gente vai buscar participar dos campeonatos regionais e estaduais. Os praticantes que aqui estão já são praticantes de PSC já há um certo tempo. Aqueles interessados em praticar o tiro de PSC podem buscar a secretaria do clube do Cacetiro para que sejam orientados a praticar com a gente. Normalmente praticamos no sábado à tarde e no domingo à tarde. Estão todos convidados. É um tiro dinâmico onde a gente pode orientar de todas as formas o novo atleta a vir ombrear a gente nessa modalidade. Essas pistas de PSC, assim como a modalidade, já devem ser atiradores veteranos, conhecedores. Então essas pistas de PSC são orientadas somente para o praticante de PSC. Não pode vir aleatoriamente um atirador a disparar nelas. É proibido, não se pode fazer isso. Somente acompanhado de um atirador antigo de PSC ou um instrutor de tiro. Deixamos claro que as pistas de PSC são somente para os praticantes de PSC ou atiradores novos acompanhados de um praticante de PSC. Deixamos claro que as pistas de PSC é um atirador antigo de PSC.